Na noite de sábado, 1º de novembro, a Igreja Assembleia de Deus Missão abriu oficialmente em Presidente Vargas o projeto denominado Missão, um grande resgate, tenda do milagre, um trabalho missionário itinerante presidido pelo pastor Júlio Ribeiro, de São Paulo. A abertura do evento foi marcada por muitos louvores, pregação e curas milagrosas. Levanta a mão para cá, diga Jesus, repreende toda a dor no estômago, toda a enfermidade, os fósseis, artrose, desapareça, agora, para a glória de Deus. Aperta agora, com força, aperta com força agora, cadê a dor? Um pouco, cadê a dor? Fala na cabeça, cadê a dor? Pois agora só vai ver muitos anos sem dor de cabeça, tá vendo? Até vocês voltarem, tá vendo? Em nome de Jesus, toda a doença, toda a porcaria de todo o que é agora, Jesus. Repreende, todos os demônios, em nome de Jesus, todas as dores, em nome de Jesus. Aperta agora aqui. Força, com força, mulher. Instalada no Balneário Orestes Lima, a Tenda do Milagre deve permanecer na cidade até o dia 9 de novembro. E as expectativas é de receber centenas de pessoas todas as noites. Uma felicidade imensa estar aqui nessa cidade, desenvolvendo esse trabalho aí, já viemos agora, acabamos chapadinha, onde Deus salvou mais de 200 almas, curou muitas pessoas, e Deus possa abençoar essa cidade. E também convidar o povo para estar aqui, que os milagres hoje que vocês viram, estão vendo aí, o que Deus fez aqui na cidade, então vai fazer e vai continuar fazendo. E eu estou muito feliz de estar aqui. Então esse trabalho, a gente vai para o Brasil, pedindo ajuda ao povo também, Deus curando, para poder tirar essas pessoas da rua, esse é um projeto que nós temos, e outros projetos, né, que o povo também pode nos ajudar. Esse projeto começou no Rio de Janeiro, né, quando Deus me libertou das drogas, 10 anos preso na cadeia, né, eu fui menino de rua, sem pai, criado prostituto, bandidos. Eu não fui bandido porque alguém me convidou, não, eu nasci na marginalidade. Então quando Deus me salvou, isso nasceu no meu coração há mais 28 anos atrás. Então eu comecei com o Guerreiro da Madrugada, que era um grupo, né, de jovens me ajudando na rua, nas bocas de fumo, baixo meretrício, e aí nasci no coração, a gente, Deus nos dá um terreno para poder começar. Hoje nós temos em Campinas, Americana, Limeira, esse projeto em nome de Jesus. Para a glória de Deus, o início, eu acho que o número de pessoas foi um tanto resumido, mas creio eu que de amanhã em diante será bem maior, porque Deus já fez maravilhas aqui hoje, já curou pessoas, e eu creio que amanhã muitos que estão enfermos nesta cidade, muitas pessoas que precisam de ser curado, da libertação divina, vão ouvir a história da cura que Deus realizou aqui hoje, e amanhã eu creio que o número será bem maior e a cada dia crescerá mais, porque Deus quer fazer isso na vida das pessoas. A programação aí já tem durante toda a semana. Todos os dias da semana terá os grandes trabalhos, os grandes cultos à noite. Amanhã à noite será um grande trabalho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e o encerramento será no próximo domingo. Venham para que você possa crer como Deus é maravilhoso e Deus não faz acepção, Deus quer fazer grandes coisas na vida dos habitantes desta cidade. Agora eles precisam se deslocar dos seus lares e vir até aqui, para que Deus possa estender as mãos sobre eles. e nós convidamos para que durante esta semana todos os habitantes de Presidente Vargas, inclusive as nossas autoridades, possam vir fazer parte do grande trabalho e milagre de Deus na vida de cada um aqui neste lugar.